Aqui, amigo, obrigado. Boa noite a todos. E que Jesus nos ilumine, como a Tana Jupira fez a prece, que os bons espíritos nos inspirem também no entendimento do tema, não é? Porque o tema, ele é inesgotável, tem muitos aspectos, e a gente vai abordando aqueles que vocês apontarem nas perguntas. A gente já situou o tema na semana passada, então acho que a gente pode ir direto para as perguntas, não é, Kemi? Sim. Então vamos pedir para a Adriana começar com as perguntas, e se vocês tiverem, por favor, coloquem no chat, tá bom? Obrigada. Adri, por favor. Ok. Quais os motivos que levam o médio ostensivo a perder suas faculdades? Olha, a mediunidade, ela, na verdade, pode ser intermitente. Allan Kardec examina essa situação. O médium pode passar por períodos em que a mediunidade fica não tão ostensiva, pode vir a ser interrompida, inclusive por algum tempo, e depois retornar. Agora, também pode acontecer a interrupção do exercício da mediunidade em algumas situações como a do médium que está abusando da faculdade, e no passado ele tinha méritos, ele fez o bem, ele adquiriu créditos, e o respeito da espiritualidade, tem amizades. Então, em função do passado, como agora está se desviando, os espíritos podem interromper simplesmente a faculdade ostensiva para evitar que ele se comprometa mais do que já vinha se comprometendo. Então, pode ocorrer por essa razão. Agora, talvez dentro do tema seja importante destacar que há pessoas que pedem, querem suspender a faculdade, querem interromper, e isso, de fato, não é uma coisa boa, não é? Porque, por alguma razão, a gente tem a faculdade mediúnica. E se ela se manifesta ostensivamente, é porque a gente tem um compromisso com ela. E, normalmente, esse compromisso é para o nosso benefício. É desafiador, existe disciplina, exige esforço, exige estudo, dedicação, mas tudo isso resunda em benefício para nós mesmos. Então, esse pedido de interrupção, e muitas vezes não há nem como interromper de fato, mas há pessoas que, com o exercício da sua vontade, acabam embotando a faculdade mediúnica, acabam dificultando o seu exercício pleno, e ficam responsáveis por isso, porque, às vezes, haviam, inclusive, pedido. E reencarno tem aquele compromisso e não querem agora dar continuidade. Lógico que isso tem consequências, não é? É igual a senhora que queria fazer uma obra de acolhimento de crianças, mas ela queria tudo perfeito, do melhor que fosse possível. E levou 30 anos para ela conseguir fazer tudo perfeito do jeito que ela queria. Só que, com 30 anos, todas as crianças que ela tinha que receber já tinham idade de 25, 30 anos. Então, para quem que ela fez a obra? Então, a faculdade é para a gente usar naquele momento em que ela se manifesta, porque há compromissos, espíritos que virão para receber ajuda, o auxílio. E, então, a gente querer adiar ou querer interromper voluntariamente pode ser, para nós, bastante complicado. É como deixar de lado um compromisso que a gente assumiu e que não está honrando agora. Agora, agora é bom frisar, a faculdade pode ser intermitente. Num momento ela está mais pujante, num momento ela está menos ostensiva, mas isso não significa que a pessoa tenha perdido propriamente a faculdade. Porque, uma vez adquirida, a faculdade não se perde. Ela pode estar sem as condições de manifestação durante um certo período. E, às vezes, durante uma encarnação inteira, inclusive. Carlos, tem uma pergunta que acho que você até já respondeu, mas eu vou fazer com que você tiver mais alguma coisa para acrescentar. É da Adriana Borges. Ela pergunta, o que pode estar acontecendo quando um médium ostensivo deixa de perceber a presença dos espíritos? Pode ocorrer que o compromisso daquele médium, naquela encarnação com a faculdade, ele terminou. Ou ele precisa de uma pausa. Então, acontece de maneira espontânea, natural, essa espécie de interrupção. Não é nada para ficar preocupado, de forma nenhuma. Tem médium que se acostumam com a faculdade, então sente falta dela. De repente, quando há um interregno, há uma interrupção, o médium se sente como se tivesse perdido alguma coisa. Mas também esse exercício de desprendimento precisa ser feito. Talvez até por isso mesmo é que acontece isso. O médium pode começar a não ter tanta percepção quanto. Agora, Kardec diz que a faculdade se desenvolve pelo exercício. Quando o médium fica muito tempo sem exercitar, pode ser que depois, quando volte a uma oportunidade de atividade, ele sinta a faculdade um pouco embotada, não com aquela desenvoltura que tinha antes, mas com o exercício ela volta a se ativar novamente. A Mirela pergunta, Carlos, no início da pandemia, a orientação da FEB foi clara que os centros deveriam suspender a psicofonia, já que devemos evitar manifestações mediúnicas no lar. Em relação à psicografia, você encoraja ou desaconselha o exercício da psicografia no lar agora, durante a pandemia? Bem, a recomendação da FEB é bastante pertinente em função de a maior parte dos lares não reunirem a condição para uma prática mediúnica equilibrada. Vamos nos lembrar que na época de Kardec haviam reuniões familiares, mas lá fica muito claro, a maior parte delas eram com manifestações levianas. Quando Kardec começa a frequentar a família Boudin, ele começa a levar perguntas mais sérias, perguntas que exigiam respostas mais criteriosas. E os espíritos que eram tanto mais assim levianos foram se afastando e ficaram os espíritos mais sérios na reunião, em função da própria presença de Hipólito Leão de Nizarrevaio por causa da sua seriedade. Então, para que a gente tenha reuniões sérias, é necessário propósitos sérios, porque senão as comunicações serão feitas pelos espíritos que estão à nossa volta, muitas vezes levianos, brincalhões, desocupados. Mas quer dizer que o nosso lar é desse jeito? Depende. O que é que a gente faz dentro do nosso lar? Que tipo de programa entra pela televisão? O que é que nós vemos no computador? A gente usa o nosso tablet para quê? Ou, às vezes, o próprio celular. Então, acho que foi o de volta que comentou numa palestra, ou é alguma coisa. Eu ouvi isso e, sinceramente, não sei a fonte, mas faz muito sentido. Quando você quer saber o que é que você vai encontrar do outro lado quando você desencarnar, a resposta está ligada ao que é que você faz nas suas horas vagas. É com isso que você sintoniza normalmente. Então, é o que normalmente a gente vai encontrar. Então, o que é que a gente faz dentro do nosso lar é o que determina o tipo de companhia que nós temos dentro do lar. Então, para fazer um trabalho mediúnico sério, há certos critérios que Kardec aprendeu na própria prática. é preciso uma base comum de conhecimento entre os participantes. É necessário uma homogeneidade de propósitos, de pensamentos, de sentimentos, entre os... e de conhecimento, inclusive, entre os participantes. Então, não se faz uma prática mediúnica sozinho. A gente faz normalmente em grupo. Ah, mas o Chico não recebeu os livros na casa dele? Bom, eu vou só... Olha assim até para o lado, né? Porque se eu vou me comparar com o Chico, eu não sei, né? Como é que vai ficar, não é? Sinceramente, não tem nenhuma base para comparar. Então, muito cuidado com isso. Agora, vamos lá. A gente faz o Evangelho no lar regularmente? Ótimo. A faculdade mediúnica que a gente pode exercitar é, de fato, a psicografia. Porque é a que menos risco traz. Mas com critério. Nós temos que receber a mensagem, examinar a mensagem, comparar a mensagem com o ensinamento já existente do Espiritismo para ver se tem coerência. Então, se pode exercitar, pode. Mas tem que tomar muito cuidado, com muito critério. Eu, quando comecei a desenvolver a faculdade de psicografia, eu fazia os exercícios. Só que eu percebi que estava sendo mistificado por um espírito. Porque eu não tinha um ambiente adequado. Eu morava numa república, eu ia para a universidade. Então, eu não tinha um local adequado para fazer. E aí, podia ter qualquer tipo de espírito no local. Quando eu percebi aquilo, eu suspendi o exercício fora da casa espírita. Então, eu ficava só para quando podia estar na casa espírita, no dia da atividade e tal. Não é? Bem, mas o que é que acontece? Depois que eu me casei, a Vera e eu, durante um tempo, a gente fazendo o evangelho, já fazíamos o evangelho desde antes do casamento em casa. Então, durante um tempo, nós não tínhamos filhos, nós estávamos dedicados mesmo ao trabalho, quase praticamente não ficávamos em casa, porque a gente trabalhava, ia para casa para fazer o que era necessário, e saímos quase todos os dias para atividade no centro espírita. E tínhamos o nosso evangelho regularmente. Então, durante um período, nós exercitamos a psicografia em casa. E, um belo dia, um espírito dá uma comunicação, diz que vai reencarnar na família e assina a vó Ângela. Aí, eu disse para a Vera, Vera, esse espírito aqui está me mistificando, está achando que nós somos de Umbanda. Que história é essa de vó Ângela? Ela disse assim, mas você é um tonto mesmo, é minha avó. Que já está desencarnada. E eu não tinha a menor ideia, nunca tinha prestado atenção no nome da avó dela, nem nada disso. E, então, de fato, o espírito reencarnou algum tempo depois, do jeitinho que ele tinha dado a informação. Então, depende muito do que está sendo feito. E a gente tem que prestar atenção nos critérios. Examinar as comunicações, não tomar por absoluto, ver se a comunicação realmente agrega, que os espíritos, normalmente, que se comunicam no Evangelho, não há, são espíritos familiares. Espíritos que estão ligados à família. E que têm as suas diferentes características, porque são nós mesmos lá do outro lado. Então, eles nada mais são do que o que eles foram enquanto estavam encarnados. E pode, então, haver diferentes tipos de comunicação que a gente precisa examinar. E ver se elas são válidas, inclusive. Porque para que ficar recebendo fofoca do lado de lá? A gente tem que examinar, não é? Se vale a pena, se realmente aquilo que está sendo recebido é útil. Carlos, essa pergunta veio no privado. Preciso de orientação. Tenho sentido a presença de espíritos sofredores, suicidas. Rezo, peço por eles. As coisas melhoram. Mas percebo que eles continuam comigo. A casa espírita que frequento está fechada. Era médium de um trabalho voltado a atendimento aos suicidas. O que mais fazer? É por isso que nós temos recomendado que sempre que possível, quem tem um trabalho regular de mediunidade há anos, que não interrompa a atividade. Vejam lá, deixa eu explicar direitinho para não haver confusão. Então, que o dirigente combine com os participantes da reunião para se reunirem no mesmo dia e horário, inclusive, se possível, da reunião pela internet, para estudar a mediunidade, para manter a unidade do grupo. E aí, juntos, fazer irradiação pelos espíritos necessitados. Se era um grupo que atendia os suicidas, então, fazer a irradiação pelos suicidas. E aí, o que vai acontecer? Esse grupo permanece afinizado. Quando, durante o sono, dorme o corpo, nós nos desprendemos, os espíritos que dirigem a atividade encontrarão em nós os elementos necessários e suficientes para nos reunir no mundo espiritual. E aí, promover a reunião mediúnica, como descreve o Manuel Flamengo de Miranda, que acontece na realidade espiritual. Mas, se a gente se desliga, o grupo não se reúne, porque teve a pandemia, então, já não tem mais nem contato, nem por telefone, então, a gente fica, às vezes, um pouco isolado. E o médium pode sentir, sim, as influências. Nós não vamos ter mediunidade só porque vai no centro espírita. Raul Teixeira comentava isso, isso é da doutrina espírita. Se é médium, é médium 24 horas. E vai ser médium não só no dia que vai no trabalho mediúnico, vai ser médium o tempo todo. E, eventualmente, vai sentir a presença dos espíritos. Então, o médium se acostuma a perceber os espíritos, vai lá no dia do trabalho mediúnico, dá o atendimento, sente aquele alívio, depois volta para casa, começa a sentir de novo, vai lá no trabalho mediúnico, então, vira um ciclo. A gente se acostuma com aquilo. Então, quando não acontece, o médium sente a dificuldade. É naturalíssimo isso. Mas tem como canalizar. A própria pessoa que colocou a pergunta, ela diz que ora, e aí sente o alívio, faz a vibração. Ideal seria fazer com o conjunto do grupo. Se for o caso, procuro de gente, conversa, ver se é possível. Não sendo possível com todo mundo, pelo menos com a parte do grupo, fazer essa reunião com critério. Não é para receber os espíritos, por favor, mas para estudar, vai dar um alívio já para o médium estar reunido com o grupo, fazer a irradiação. Os espíritos vão, naturalmente, então, ver os espíritos que estão procurando, estão necessitados, porque nós temos compromisso com eles, e vão encaminhá-los para o atendimento durante o sono. E alguns deles, inclusive, aproveitando a irradiação que a gente faz, a doação da energia, eles já atendem. Porque, às vezes, esse espírito suicida, quando a gente ora, sente aquele refrigério, vai acalmando com o tempo, vai abrindo espaço para, então, até perceber a presença de algum espírito que quer ajudá-lo, e que ele não teria condição de ver se não fosse a nossa doação energética. E, às vezes, ele é encaminhado em circunstâncias que a gente não imagina. Pensemos bem, antes do espiritismo, como é que os espíritos ajudavam? Não tinha reunião mediúnica como nós conhecemos. E eles ajudavam. Então, pensemos bem, que o trabalho mediúnico, ele é útil. Mas ele não é a única forma de ajudar os espíritos. Existem outras. E não é só o trabalho mediúnico físico. Nós podemos ter o trabalho mediúnico desdobrado na realidade espiritual. Então, a pessoa que fez a pergunta, continua orando naturalmente, fazendo a sua vibração, de preferência, inclusive, mantendo um dia específico da semana, e quando sentir a presença, pega o evangelho, lê o evangelho, até, às vezes, em voz alta, faz a oração, e o natural é que o espírito seja encaminhado. Aí, quando sente de novo, provavelmente já não é o mesmo. Agora, alguns deles, muito necessitados, pode ser que permaneçam até um tempo ir recebendo o auxílio e ser encaminhado. Se o grupo faz o que nós falamos, vai ficar mais fácil para todo mundo. Inclusive, a assistência para esses espíritos necessitados durante o nosso desdobramento. Adriana Borges pergunta, qual o número mínimo de participantes para compor uma reunião mediúnica? Os espíritos e autores encarnados e decarnados, eles variam muito nessa informação. Eu achei que Kardec nunca tinha tocado no assunto, mas no livro dos médios ele coloca. É um número de 15 pessoas. André Luiz fala em 12. Leão Deni fala em número ideal 8. 8 a 12. Mas reunido o número ideal, e aí ele fala 8 pessoas. E Miranda examina o assunto dizendo que desde 2 já se pode fazer o trabalho mediúnico. Então, nós tivemos, e a gente colocou isso no trabalho mediúnico desafios e possibilidades, a possibilidade de fazer com duas pessoas a prática mediúnica e até cerca de 38 pessoas. Poxa, mas como é que faz um trabalho mediúnico só com dois? Não é simples. Porque tem que ter o médio minimamente e o dialogador. E aí depois nós tivemos a agregação do apoio vibratório. Muda tudo. E aí nós podemos perceber o quanto é importante o apoio vibratório em uma reunião mediúnica. Está bem? Mas se pode fazer com dois. E 36, 38, como é que faz? Aí é bastante complexo. Tem grupos, centros espíritas que admitem a comunicação simultânea. Então, os médios dialogam ao mesmo tempo com vários espíritos, através de vários médios. E eu, sinceramente, não me adapto com esse tipo de trabalho. Eu fui educado de forma diferente. Mas eu respeito. Então, quando a gente tem tanta gente, a FEB, no primeiro trabalho mediúnico que eu frequentei na FEB, inicialmente tinha 36 pessoas. Reunia, chegava sempre antes, sentava, fazia abertura todo mundo junto, com uma leitura, com um pequeno estudo, com oração. E o dirigente fazia distribuição em grupos de seis a oito pessoas em pequenas salas para o atendimento aos espíritos necessitados. E depois voltava todo mundo quando dava o horário para o salão principal, onde havia ou não a comunicação do mentor espiritual no final e, então, a avaliação e a prece de encerramento. tudo bem? A próxima pergunta, em reuniões mediúnicas ou desobsessivas, qual a prioridade? Disciplina ou caridade? Olha, gente, se fosse caridade, mano, eu teria falado para Chico Xavier, caridade, 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 mas ele disse para o Chico, disciplina, 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 porque caridade sem disciplina é uma bagunça. Deu para entender? Até para fazer caridade tem que ter disciplina. Então, o primeiro fator é disciplina. Médiuns indisciplinados fazem bagunça, não fazem caridade. Podem até estar iludidos. Então, é muito importante a disciplina, ela é fundamental mesmo, é a primeira recomendação, é o que a gente aprende. Inclusive, a disciplina que o médio vai aprender logo no começo é a de dominar a própria faculdade para não ser vítima dela. E isso existe disciplina. Então, o primeiro critério para um exercício mediúnico equilibrado é a disciplina fora de dúvida e que nos levará, então, ao exercício da caridade com critério, com dedicação e com produtividade efetiva, porque estaremos fazendo tudo isso com disciplina. A próxima é qual a relação entre perturbação espiritual e depressão? Olha, a gente costuma dizer assim, quando a gente está num estado de engano, cometendo enganos, a gente pode ter iniciado o descuido próprio, por ter satisfação em fazer aquilo, mas imediatamente a gente atrai os inferiores que sintonizam com a gente. Ou, às vezes, a gente está descuidado e começa a fazer as coisas equivocadas por influência deles, mas porque a gente concordou também, tem afinidade e gostou. Então, a depressão é mais ou menos isso. Pode começar com o indivíduo sozinho e vai atrair imediatamente espíritos necessitados que estão vibrando na mesma faixa. Ou pode se iniciar por uma invigilância da gente e a aproximação de um espírito que está no estado depressivo e a gente, então, entra na onda e entra em estado depressivo. É muito comum um indivíduo entrar em depressão ou por influência espiritual ou sozinho, mas logo em seguida vem a influência espiritual. O estado depressivo atrai espíritos desequilibrados que estão na mesma faixa. E aí fica o peso da própria problemática pessoal, mas a carga que trazem os que estão no mesmo estado vibratório. É realmente bastante complexo. e aí a pergunta é qual a causa? A causa normalmente é pessoal. Nós não podemos transferir a responsabilidade para os espíritos, nunca. Porque se eles nos influenciam, porque nós permitimos, de alguma maneira, então a responsabilidade é nossa. E a depressão precisa ser trabalhada. Se a gente não dá conta sozinho, e a depender do estado dela a gente não dá conta sozinho, é bom recorrer a um profissional de preferência espiritualista, que entenda das influências espirituais de preferência, ou que pelo menos considere a realidade espiritual, porque é muito difícil a pessoa estar no estado depressivo sem ter companhias que estejam vibrando na mesma faixa. Essa também é relacionada com a anterior. A mediunidade pode causar depressão? Não. A mediunidade, ao contrário, ela pode ser motivo de nos prevenir contra a depressão. Então, se a gente entra no estado depressivo por influência espiritual, não é por causa da mediunidade. Porque tem gente que não tem mediunidade ostensiva e os espíritos podem provocar nessa pessoa um estado depressivo. então não é a mediunidade que provoca o estado depressivo. É a pessoa que se deixa levar para o estado depressivo e aí se ela tem a faculdade mediúnica, naturalmente, vai ser mais fácil a influência. Mas ainda que ela não tenha uma faculdade mediúnica ostensiva, se ela entra em estado depressivo por descuido dela, ela vai abrir brecha para influências espirituais que estão, que vibram naquela mesma faixa. Está bem? Então, a mediunidade não provoca depressão, a mediunidade não atrai os espíritos inferiores, a mediunidade é neutra. O que provoca a depressão é o nosso estado vibratório, é a nossa própria condição, é o que nós permitimos que aconteça conosco. É o teor dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da maneira como nós encaramos as situações da vida e normalmente o estado depressivo vem causado por um sentimento de nostalgia, como diz Joana de Ângeles. Nós nos prendemos a coisas do passado, nós sentimos saudade e não sabemos do que, nós cometemos um engano e ao invés da gente ir para a busca da reparação, do entendimento da questão, admitindo que nós somos seres humanos que estamos sujeitos a nos equivocar entramos num estado de autopunição, de culpa, e aí entramos na situação de autopiedade, de comiseração, autocomiseração, nos considerando uns pobres coitados, incapazes, e aí entra o estado depressivo, entra síndrome de pânico, entra tudo isso, que vem normalmente de uma imperfeição, que é uma das chagas tremendas da humanidade, que se chama egoísmo, tudo isso está ligado ao egoísmo, porque se o indivíduo, ele é solidário com o próximo, ele está buscando auxiliar o outro, ele se esquece das próprias necessidades em favor de atender os sofrimentos, as dores do próximo, esse indivíduo não tem tempo para entrar em estado depressivo e nem para receber influência espiritual negativa, porque ele não tem tempo para isso, ele está cuidando de fazer o bem para o próximo. Então, é por isso que o desafio é pessoal nosso, o nosso compromisso de transformação moral. Nós precisamos reconhecer isso, nós ainda somos limitados e somos imperfeitos, mas não há nada na lei divina que diga que nós temos que estar nesse estado e por causa disso nos chafurdar em dramas de consciência, em estados depressivos, e transferir inclusive essa responsabilidade para uma faculdade que é maravilhosa, que é a mediunidade, ou transferir a responsabilidade para outros, para os obsessores, para os espíritos necessitados, que na verdade precisam da nossa faculdade muitas vezes para despertar, para receber ajuda. Então, não transferamos, nós somos responsáveis, mas também somos capazes, senão Deus ser injusto. Como saber quando um médium deprimido não deve frequentar a reunião mediúnica? E qual a orientação adequada a um médium com depressão? Bem, é a busca do equilíbrio. Ainda que a gente não tenha vontade, quando a gente está no estado depressivo não dá vontade de nada muitas vezes, sabe? Às vezes até deitar a câncer. É um negócio assim, tremendo. e eu tive uma amiga já com bastante idade, trabalhadora espírita, dedicadíssima, às vezes o trabalho maravilhoso do movimento espírita do Brasil e do mundo, inclusive. E um grande amigo nosso desencarnou e ela entrou em depressão por causa disso, sendo espírita. E ela sofreu horrores. E aí nós recorremos, todos os amigos tentando ajudar, conversarmos muito com ela, e um amigo nosso que estava tentando ajudar, era médico, psicoterapeuta, inclusive, perdão. Então, ele mandou fazer os exames, todos os exames, não deu nada, ela não tinha nada físico, nada, nada. A questão era realmente depressiva. Depressiva. E aí, depois de mais de mês, quase dois meses que ela estava naquela situação, ele mandou fazer os exames de novo. E aí apareceu uma problemática de sinapse cerebral já, porque esse estado causa enfermidade física. Como ele era espírita, ele já sabia disso, e aí o que acontece? Ele precisou passar um medicamento para ela. E é tão engraçado isso, ele passou esse medicamentozinho, ela começou a tomar o medicamento e não é que ela começou a melhorar? Cobrou ânimo e saiu da depressão. Aí, quando ela saiu da depressão, sabe o que ela dizia para a gente? Tudo que vocês falavam, eu sabia tudo, vocês sabem que eu sabia tudo, mas não adiantava nada. Aí, ela disse, só sabe o que é uma depressão quem passou por ela. Eu antes achava que podia ajudar os outros. mas só sabe o que é uma depressão quem passou por ela. E eu, logo em seguida, passei pela primeira, que eu não me dei conta, e depois entrei na segunda depressão, foi quando eu soube, quando o médico me falou que eu estava com depressão, ele olhou minha reação e falou, calma, rapaz, calma, você está no começo da depressão, mas é depressão. Porque eu não podia admitir que eu, espírita, como é que eu podia estar deprimido? E depois de ter sabido tudo sobre essas coisas todas, como é que isso poderia estar acontecendo comigo? Mas estava no estado depressivo, então foi preciso trabalhar para poder sair da situação, não é? E aí eu pude perceber como médio, a carga espiritual, diferente daquilo que era meu, e essa coisa toda, e eu acho que a gente passa pelas situações para poder aprender também, não é? e poder então encontrar caminhos. Então, como é que a gente faz? É necessário, ainda que a gente não queira, não tenha vontade, é preciso pegar o evangelho e ler. Mas eu não estou entendendo nada, ai meu Deus, porque eu vou fazer isso? Porque eu vou fazer. Ora, eu não quero, mas isso não vai resolver nada, eu vou fazer e vou ler. E se acabou. E não tem depressão que vai me fazer me segurar de ler o evangelho. E depois que eu terminar de ler, que eu tiver entendido a lição que eu estou lendo, porque às vezes a gente lê e não entende nada, aí eu vou orar. Ai meu Deus, mas eu vou orar por quê? Porque eu não tenho condição, preciso de ajuda, eu vou orar. Está entendendo? Para mim mesmo, eu vou lá na frente do espelho e digo, eu vou orar agora. E se for, eu preciso orar de olho aberto, aqui olhando para o espelho. Eu quero ver. Porque a questão é a questão de vontade. E nós temos vontade. Até a vontade de ficar deprimido. A gente tem. Porque é muito cômodo, viu? Ficar deprimido e achar que a gente não é nada, que a gente não pode fazer nada, que não tem solução e que o melhor é morrer mesmo. Mas só que tem um pequeno detalhe, a gente é espírita e a gente sabe que a morte não existe. E daí, o que é que vai acontecer? Vai continuar vivendo igual. Oh, meu Deus, mas isso é uma sina. Mas eu vou ter que enfrentar essa sina. Deus me criou assim. Eu vou poder fazer nada além de recuperar o controle de mim mesmo, dar a volta por cima e sair dessa. e tem um detalhe, viu? Que tem que ficar na nossa consciência. Eu não sou vítima de nada, a não ser de mim mesmo. Se eu quiser ser vítima. Mas eu não sou vítima de nada na vida. Ao contrário, eu sou capaz. Porque Deus me criou dessa maneira. Então, se a pessoa entrou no estado depressivo, é preciso dar a volta por cima. E é possível sair da situação. não acredite que não. E como nós dissemos, tem necessidade de ajuda? Recorre. Ah, mas eu não quero ir porque se eu vou num psicoterapeuta ele vai passar remédio. Não se sabe, pode ser que não. Tem o acolhimento fraterno na Casa Espírita, hoje está pela internet, tudo bem. Mas pode ser que só acolhimento fraterno não resolva. Pode ser que ajude muito. Pode ser que até a pessoa tenha vontade e com atendimento ou acolhimento fraterno ela saia da situação. Mas se não sair, o próprio atendente fraterno vai recomendar que procure uma pessoa especializada no assunto para poder ajudar. eu não sei se eu respondi a pergunta. Adriana? Ah, Carlos, eu acho que qual a orientação adequada ao médico com depressão em relação à reunião mediúnica? Se ele deve frequentar? Sim, se ele deve frequentar. É porque ficou faltando esse pedaço, né? A reunião mediúnica. Se a pessoa está no estado depressivo grave, ela está precisando de ajuda. Ah, mas a reunião mediúnica não é para primeiro ajudar a gente? Depende da nossa situação. Nessa situação, a pessoa está precisando de um acolhimento fraterno, de encontrar caminho, de superar essa barreira. Pode ser que ela não tenha ali naquela situação condições de equilíbrio para estar num trabalho mediúnico. Então, vai depender muito de cada caso e que precisa ser examinado situação a situação. Vai haver situação que sim, o trabalho mediúnico pode até ajudar a encaminhar a situação. E pode ter casos que vai ser preciso interromper por um tempo. Vai ter que examinar cada situação. Não há uma regra básica que a gente possa aplicar para todos os casos. é igualzinho a pessoa que toma o medicamento. Mas a pessoa toma o medicamento, será que ela pode dar passe? Ela pode ir para o trabalho mediúnico? Depende do medicamento, depende da situação da pessoa. Ah, mas a pessoa toma um remédio permanentemente. Eu também tomo, eu tomo outro remédio para tiroides desde que eu tinha 40 anos. E não deixei de frequentar o trabalho mediúnico por causa disso? Então, tudo depende. Tem que ser examinado cada situação. Tá bem? Tá, na próxima. Como identificar uma obsessão de encarnado para desencarnado? E como trabalhar isso? Muito bem. Às vezes, a própria pessoa não identifica isso. Mas vamos lá para algumas características. Eu sinto muita saudade do familiar, do amigo, da pessoa que desencarnou. me lembro dela com muita frequência. De vez em quando eu tenho uma sensação assim horrível de que eu estou sozinho, eu lembro da pessoa. Aí eu sinto reconfortado de novo. Voltou a atrair a pessoa que tinha conseguido se libertar por alguns minutos. eu sinto que eu não consigo viver sem aquela pessoa. Tá? Tentando atrair a pessoa para ficar presa. São algumas das características, não é? Então, a gente pode até estabelecer o estado simbiótico. Ainda mais quando a outra pessoa não tem desse equilíbrio do lado de lá e que ela também sinta reconfortada estando com a gente. Aí ela se submete. E aí é um processo simbiótico de obsessão. Um obsediu o outro. Então, por exemplo, a mãe que perdeu o filho. Ah, eu não posso viver. Eu morro sem meu filho. Pobre da criatura que está lá do outro lado. vai estar sentindo, não é? E a depender de como é o estado da criatura é atraído e fica ali grudado na mãe. É um exemplo, não é, gente? O marido que perdeu a mulher era a mulher que perdeu. Não perdeu, né? Desencarnou, foi para a realidade espiritual. Aí sente aquela problemática e fica só pensando e acaba atraindo e acaba criando esses processos. Então, o que caracteriza a obsessão daqui para lá é a pessoa ficar vibrando naquela faixa, atraindo aquela pessoa, aquele espírito que já desencarnou, sentindo que não pode viver sem ele. Essas coisas todas que não acabam atraindo. Ou quando a gente está pensando e a gente percebe que está pensando conforme a pessoa pensava. E em alguns momentos a gente fala até parecido com a pessoa. a gente sente muita saudade e começa até... E a gente já atraiu, já está vendo aquela simbiose e está manifestando a pobre da pessoa que está grudada na gente porque ela também gerou uma dependência até. Próxima. Os espíritos podem utilizar de algum tipo de mediunidade para ajudar irmãos que estão desencarnando ou próximos a desencarnar? Podem. Às vezes, em alguma circunstância, pode haver, a depender do mérito da pessoa que está desencarnando, até o desacoplamento da organização e a manifestação em algum trabalho mediúnico. Já ouviram falar da manifestação dos vivos no trabalho mediúnico através de médiuns? Pode até acontecer. Pode haver uma situação em que o médium não está sabendo. Está ali presente. Algumas vezes a gente percebe, dependendo da faculdade, e os espíritos utilizarem a energia da gente para aquele alento. Sabe quando os familiares estão agarrados ali e fica, precisa desencarnar, já chegou o momento e os familiares ficam ali e não deixa. Aí, algum deles é médium, até de fornecimento de energias físicas, não é? Eles recolhem energia, doam para o desencarnante, dá uma melhora e a família, ai, graças a Deus, vai todo mundo morto de cansado de dormir, eles aproveitam e desencarna o espírito, tiram o espírito do corpo. Usou energia de algum médium, de repente, o médium nem ficou sabendo. Então, pode haver sim, ajuda, tem várias maneiras da espiritualidade usar. Às vezes, inclusive, eles podem usar a energia de algum encarnado para embotar um familiar que está agarrado e não deixa o desencarnante ir embora, provoca nele qualquer coisa, o médico vai atender, enquanto está atendendo a pessoa lá, os espíritos liberam o encarnado, o desencarnante. A próxima. Considerando o tempo e o espaço, é possível um médium se comunicar com uma vida passada sua própria? Pode, acontece com muita frequência. Normalmente, no início do desenvolvimento da faculdade mediúnica, há muito processo que a gente chama de animismo. O próprio médium dando vazão às situações não resolvidas do passado. Então, se manifesta como se fosse um espírito e é de fato, mas é uma personalidade anterior do médium, de uma outra encarnação. E aí, o dirigente que sabe, conhece, vai atender como um espírito mesmo, vai ajudar a resolver o problema, é como uma regressão de memória espontânea. E aí, ajuda a resolver a questão, uma vez resolvida, já não tem mais que se manifestar. O espírito, agora, nessa nova personalidade, se sente liberado da personalidade anterior, que tinha deixado, provocado a pendência que está influenciando até hoje. Então, pode haver. E, muitas vezes, a espiritualidade quando deseja, por exemplo, como na psicografia, psicofonia e psicografia do Chico, ele tinha as experiências do passado de outras personalidades e que Emmanuel, às vezes, fazia o Chico ver aquilo que ele já tinha vivenciado lá atrás para facilitar a recepção dos livros, a descrição e tudo. E tem gente que lê o livro e diz assim, nossa, parece até que ele estava vendo as cenas e descrevendo. Às vezes, estava mesmo. Vendo porque Emmanuel provocava para ele ver, levava ele para rever as cenas e, às vezes, porque era experiência que estava sendo recuperada da própria vivência dele. A Pamela pergunta, por que o ectoplasma é visível em uns médios e invisível em outros ou em pessoas sem mediunidade? É bem interessante isso, não é? A doação fluídica ela varia ao infinito e alguns médios têm mais facilidade de doação do ectoplasma, de emissão do ectoplasma. E quando tem essa facilidade maior é quando ele fica visível, perceptível e, inclusive, favorece a materialização dos espíritos ou a produção de fenômenos físicos como a improvisação de uma garganta ectoplasmica para o espírito falar, ainda que não se materialize todo mundo ouve, a manipulação de instrumentos que tocam música, parece que está tocando sozinho e tal e, às vezes, até a mão fica, somente a mão visível e não o resto do corpo, porque tudo depende da capacidade do médium de doação e as condições do ambiente para que, então, o ectoplasma ele seja utilizado de uma forma ou de outra. Agora, a maior parte de nós doamos o fluido e ele não é visível a olho nu. Nós não o percebemos, não o vemos. A Cidinha pergunta, as crianças que apresentam depressão e desveravô, como podemos auxiliá-la? Pode ser mediunidade e processo depressivo devido querer morrer? A gente tem que considerar, depende da idade da criança aí, tá bem? A criança, normalmente, até os sete anos, hoje em dia, vai ficando cada vez mais curto. Algumas crianças, já aos cinco anos, acontece e vai acontecendo isso. Até essa idade, mais ou menos, a criança vive quase que ao mesmo tempo na realidade espiritual e na realidade da nova encarnação. Então, é comum sentir nostalgia. Ela tem muita facilidade de desprendimento durante o sono. Então, pode ter tido uma situação que era muito mais agradável do que a própria situação que está vivendo agora na encarnação. Então, a criança... Oi? Ela esclarece que tem 11 anos, a criança. A criança tem 11 anos, tá? Então, nós já vamos chegar lá. Algumas crianças, então, elas percebem por causa disso e podem sentir, então, a saudade maior porque estão convivendo com os espíritos de uma maneira mais espontânea. Quando vai passando dessa idade, a maior parte das crianças vão perdendo esse contato. Vai perdendo progressivamente até perder o contato. Se não tem um compromisso mediúnico, acabou ali. Não vão perceber nada ou vão ter uma percepção esporádica aqui e ali, como todo mundo. Agora, se o indivíduo tem algum compromisso com a mediunidade, então, vai permanecer. Não de repente como era logo no início da infância, mas vai permanecer essa capacidade e esses momentos de contato. E, às vezes, percebe particularmente um ou outro espírito a depender da afinidade. Tem que prestar atenção que, quando se repete muito e a criança sente estado depressivo, pode ser que o espírito não esteja bem do familiar. Pode ser. Porque o comum seria que esse espírito familiar, que estivesse bem, não provocasse esse tipo de coisa. E, se perceber que está provocando, ele não permaneceria para não prejudicar a criança. a descrição dos espíritos em relação à mãe que amava os filhos, desencarnou e queria e continuava visitando a família, mas percebeu que a sua presença provocava dano para o filho. E, por amor ao filho, ela deixou de visitar o lar, porque o desequilíbrio dela desequilibrava o filho e causava, inclusive, problema físico. Então, pode ocorrer o familiar não ter percebido que está provocando isso, tem muito desejo de estar com a família e não está numa boa orientação, então, cabe à família orar, de preferência que essa criança possa frequentar uma evangelização se ela é espírita, se a família não é espírita, então, recorrer à religião que tem e ao evangelho. Pode ser o Novo Testamento, não tem problema. Fazer leituras, procurar criar um clima favorável para que esse familiar seja assistido, encaminhado. E, de repente, isso já é suficiente para resolver a questão depressiva. Mas aí tem um outro fator que eu queria colocar. Quando chega na pré-adolescência, adolescência, eu estou citando as questões, a questão 365 do Livro dos Espíritos. Por que passa o espírito por essa mudança brusca quando chega no período da adolescência? E os espíritos respondem a Kardec, porque se depara com a sua própria realidade. O que significa isso? O espírito, na reencarnação, é embotado, ele esquece as experiências do passado. Mas, conforme vai chegando na pré-adolescência, adolescência, de maneira automática, acontece com todos nós, a psicologia diz que há um problema aí, porque cresce o corpo, desenvolve, a pubis, essa coisa toda, e aí o indivíduo, ele fica sem saber se ele é adulto, se ele é criança, como é que é, e depende de como a família trata, ele pode ficar com distúrbios. Mas também tem esse fator espiritual que a psicologia não considera. As experiências do passado começam a se apresentar para o indivíduo, não de maneira consciente, mas elas como que filtram do subconsciente para. E aí é quando o indivíduo tem essa dúvida, porque na outra encarnação ele foi adulto, não é só porque está agora se desenvolvendo, o corpo está desenvolvido, a psiqueda agora está mudando, é porque também vem essa carga das experiências do passado. E o indivíduo pode sentir nostalgia também, então, por causa disso, e entrar em estado depressivo, por causa dessa nostalgia. como é que vai se tratar essa situação? Se é espírita, conversar com o filho sobre o assunto. Eu tive que conversar com a minha filha quando ela estava adolescente sobre o assunto. Então, às vezes, a gente tem que conversar. Está acontecendo com você isso, 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 isso. Onde é a fonte? Livro dos Espíritos. Questão 363, porque passa o espírito pelo período da infância, e 365, porque há essa mudança brusca no período da adolescência. A Lilian pergunta, a função única da mediunidade não é assistência? Então, por que alguns médios comercializam essa prática? Não seria um mérito para o trabalho? Não é que a função única seja essa. A função da mediunidade, de fato, é permitir o intercâmbio entre os Espíritos e nós encarnados. Essa é a função precípua da faculdade mediúnica. Agora, o que dá qualidade a esse intercâmbio é, então, as condições morais do médium. Quando o médium tem uma condição moral mais desenvolvida, ele vai entender que não pode comercializar com a faculdade, porque isso vai trazer prejuízo para ele mesmo e para os demais. Então, o médium não faz esse comércio porque já entendeu e a sua moral não o permite. A Lilian complementa essa pergunta. Ela diz, há um documentário atual no Netflix de um médio de Goiânia que salvou muitas vidas com cirurgias mediúnicas radicais, filmadas, estudadas e comprovadas, mas que teve desvios morais muito sérios. Como conseguia salvar na luz e cometer sérias faltas nas sombras? Muito bem. Às vezes, o médium reencarna com compromisso e ele é assistido pela espiritualidade conforme o compromisso, mas começa a se desviar. E ao começar a se desviar, os espíritos que haviam assumido o compromisso com ele de assisti-lo começam a se afastar porque já não há mais sintonia. Ele é alertado, ele é levado durante o sono para os desdobramentos, vai visitar, às vezes, até recebe a informação da própria ficha de programação que ele fez. Mas o indivíduo volta a insistir e tal. Então, os bons espíritos começam a se afastar e serem substituídos pelos obsessores, que também sabem fazer cirurgia. Então, ele continua, não é, curando. E aí, o que acontece? Cura até quem não deveria curar. Porque o indivíduo, às vezes, tem um compromisso provocado pela lei de ação e reação de ter a enfermidade. Anteriormente, esse indivíduo não seria curado pelos benfeitores amigos, porque eles iriam olhar a ficha do indivíduo e não, diriam ao médico que não pode curar esse aí. mas agora o indivíduo chega lá, esses obsessores que estão tomando conta não querem nem saber. É possível cortar, corta, cura e tal, e o indivíduo vai ter outro tipo de enfermidade ou vai ter agravamento do problema mais cedo ou mais tarde, porque ele tem uma situação kármica para resolver. Tanto é que Jesus não curou todo mundo. Nem Jesus curou todo mundo. Então, veja o que acontece. Aí vai o indivíduo se comprometendo, se comprometendo. Mas é um indivíduo que lá atrás fez coisas boas, ele tem algum crédito. Então, às vezes, os bons espíritos vão e provocam uma situação ou deixam acontecer uma situação para que ele seja desludado e afastado da possibilidade de continuar se prejudicando e prejudicando outros. Então, às vezes, é uma benção, inclusive, que o indivíduo seja desludado na sua condição. Chega a ser uma benção. A Maria Ribeiro pergunta, tem uma médium que eu conheço que cobra pelo serviço, mas tem uma época do ano em que ela não cobra. Faz sentido? Bom, pode fazer sentido para ela e não nos cabe julgar, porque se ela não conhece o Espiritismo e ela não conhece o Evangelho de Jesus, dai de graça que de graça recebeste, então ela tem um compromisso relativo. Agora, se ela conhece o Evangelho de Jesus que diz para dai de graça que de graça recebeste, o compromisso dela já aumentou. E se ela conhece o Espiritismo que é objetivo e claro sobre o assunto, então o compromisso dela é total. Ela vai ter que responder por isso. terá méritos por fazer o bem durante um período sem cobrar? Lógico que sim, porque tudo que a gente faz de bem gera crédito, gera mérito, mas ela está se comprometendo porque está comercializando com alguma coisa que não é dela e os Espíritos superiores não virão só quando ela não cobra para dar assistência. Está bem? Então pode-se deduzir o resto. Por que algumas vidências de acontecimentos futuros vêm vestidas em linguagem simbólica de difícil interpretação? Por causa da nossa incapacidade de entender as coisas. Então vamos lá no Apocalipse. Ele descreve uns gafanhotos que fazem ruído, que são grandes e tal, qualquer coisa assim. Ele está falando dos aviões, mas não tinha nome, não tinha como descrever. Ele conhecia era gafanhotos, poxa. Então ele botou lá os gafanhotos que rugiam, que não sei o que, pararel, peredel. Então depende da nossa condição. Aí vai ter, é uma proemunição, vai tratar de coisas do futuro que a gente não sabe como vai ser. Nós vamos comparar isso com a nossa realidade. E às vezes não vamos encontrar paralelo, então a gente não consegue entender o que aconteceu. Aí fica meio bizarro, fica meio confuso, fica com lacunas. Isso é só um exemplo, porque há outros fatores que podem interferir também. se o microfone está, você está sem o microfone, Adri. Obrigada. A Pâmela pergunta, qual a função da premonição e por que a recebemos? Bem, a gente só sabe alguma coisa do futuro quando é absolutamente necessário. então, às vezes, a gente tem um pressentimento, não é propriamente uma premonição, tem um pressentimento de algo que é para nos prevenir. Vamos passar por uma situação que é desafiadora e aí o nosso mentor amigo, nosso anjo da guarda, ou os bons espíritos, ou algum espírito familiar recebe a autorização de nos prevenir. Então, durante o sono, a gente tem a conversa sobre o assunto. e durante o dia, de repente, a gente tem aquele vislumbre e aquela coisa, uma espécie de pré-cognição, pré-munição ou algo assim, uma percepção de algo, porque é uma necessidade, nem sempre muito clara, muito objetivo, mas que nos previne de alguma coisa. Então, quando nós temos uma pré-munição que é alguma coisa mais detalhada, mais clara, o que não é muito comum, é porque havia necessidade que a gente soubesse aquilo. E, Carlos, a última pergunta, então, para fechar. A mediunidade é um privilégio? Um grandíssimo privilégio, como oportunidade de humildemente ser útil ou semelhante. Porque se a gente entender como privilégio para destacar o nosso orgulho, a nossa vaidade, então passa a não ser mais um privilégio, mas passa a ser uma carga muito pesada. que é muito importante. Então, Vamos lá. Obrigado.